Hoje tem Botafogo e Havaí e é um jogo pra você ficar ligado porque caso o Botafogo não pontue hoje, a gente acaba entrando na zona de rebaixamento. A gente vai começar melhor sobre essa situação terrível que o clube se meteu nesse começo de campeonato brasileiro, só que antes eu só vou te pedir aqui pra você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Que esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje, meu nome é Cadê Barbosa e bora pro vídeo. O jogo do Botafogo nessa segunda-feira contra o Havaí ganhou tons dramáticos por conta de alguns resultados que aconteceram pelo campeonato brasileiro ao longo do fim de semana. Próximos em número de pontos, hoje com 12 o Botafogo tem a mesma pontuação do Cuiabá, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Em caso de ir derrota, o Alvinegro entrará na zona sendo ultrapassado pelo próprio Havaí, que é o seu adversário, e hoje soma 10 pontos e está na 18ª colocação, logo abaixo do Cuiabá. Então o Havaí que tem 10, se ele vencer, ele soma 3, vai a 13 e com 13 ele não só ultrapassa o Cuiabá, como também ultrapassa o Botafogo e ultrapassa até o Flamengo, que é o time que está empatado em pontos com a gente, mas está na nossa frente por enquanto. O confronto entre essas duas equipes será realizado no estádio Newton Santos, terá início às 7 horas e a gente vai conversar muito sobre ele aqui no nosso canal ao longo do dia. Então peço aí para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogenses que você conhece. Passar no nosso site você vai ter mais informações, tem também a nossa loja do Reserva Negra, as nossas redes sociais e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho